Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. A nossa aula número 9, onde estaremos concluindo o análise do tema medo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Fran. Nós vimos no encontro anterior, proposta de Joana de Ângeles para a psicopatologia do medo. E hoje vamos ver alguns aspectos que ela traz para nós sobre as diferentes manifestações do medo e como nós podemos erradicá-lo em nossa vida. Nós vimos no encontro anterior que o medo, de uma certa forma, faz parte, como a emoção básica, em todo ser humano. E que ele tem várias formas de se manifestar, através de outras emoções, mas que na base, pano de fundo, é sempre o medo. E ele foi, e ainda é importante, nosso processo evolutivo na medida certa, daí porque não existe ninguém que não tenha medo, poderíamos assim pensar, já que na proposta de Joana de Ângeles, a melhor forma de erradicar o medo é aprendendo a amar. Então, poderíamos concluir que aqueles que realmente estão dentro dessa perspectiva do amor, na sua intensidade máxima, não têm medo, não têm medo, porque aprenderam a confiar no Criador, a confiar na vida, a esperança é uma constante em suas vidas, sejam quais forem as circunstâncias, então não há espaço para a presença do temor, do medo e as suas manifestações, por conta esse amor inunda todo o indivíduo, porque ele tem uma plena consciência de quem é, do que aspira, o caminho que segue, o caminho que segue, o amparo que tem, e assim por diante. Mas a maior parte de todos nós temos essa companhia e que faz parte do nosso processo de aprendizagem, porque se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui contando história. Mas ele, às vezes, extrapola a sua manifestação e torna-se uma coisa totalmente patológica. Está aí porque Joana vai propor que, embora ele seja inconsciente, há em todos nós, de uma certa forma, com raríssimas exceções, a predominância do medo, por exemplo, da morte em a natureza humana, como se ela traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. E disso resulta em inumeráveis outros medos, porque aí vamos ter o medo que caracteriza as pessoas, como, por exemplo, o medo de perder o emprego, o medo de perder objetos que tenham determinado valor, seja monetário ou afetivo, de grande estima para a pessoa, o medo de afeições que sejam compensadoras, porque a pessoa, em função do medo, começa a fazer um processo de autossabotagem para que a coisa não funcione, não dê certo. O medo de confiar nas pessoas, o medo de amar, o medo de determinados insetos, o medo de elevador, e aí nós vamos vendo a pessoa entrar no quadro das chamadas fobias, as mais variadas, onde você tem o medo de algo específico. Isso quando esse medo não conduz a pessoa à chamada síndrome do pânico. E aí é uma questão mais grave, mais profunda, mais complexa. Então, o medo do desconhecido, medo do escuro, medo de altura, medo de pessoas mesmo, medo de multidões, medo de animais, que são condutas fóbicas, e que constituem outros desafios perturbadores para quem vivencia esse tipo de experiência. E creiam que realmente é uma coisa devastadora. Aí vem você ter medo de um animal onde, racionalmente, você sabe que não pode lhe fazer mal, não vai lhe fazer mal, mas mesmo assim você tem medo. E esse medo, quando não devidamente enfrentado, trabalhado, paralisa a pessoa, porque o medo tem essa característica de fazer com que a pessoa lute ou fuja. Então, se você resolve lutar, você vai enfrentar a situação, vai evocar uma outra emoção que muitas vezes é decorrente do medo, que é a raiva, a ira, juntamente com a agressividade, ou então você não se sente preparado para a luta e foge. E aí, às vezes, tem a ver com capacidade de menos estima que a pessoa tem, de achar sempre que não pode. Às vezes, carrega um complexo de inferioridade e acha que ela não dá conta e que o melhor a fazer é fugir. Então, veja que é uma atitude decorrente desse pavor que se estabelece no indivíduo diante da situação que tem-se pela frente. A lista de medos é muito grande. Pessoas, por exemplo, que têm medo de adoecer, medo de sofrer, pessoas que têm medo de ter medo das coisas e por aí vai. O fato é que quando esse medo é exagerado, ele paralisa a pessoa ou faz com que ela lute, porque passa a ser uma questão até mesmo de sobrevivência, só que esse lutar aqui é um lutar recheado de agressividade, de raiva e tal. Quando o ideal seria você compreender o medo que tem para poder erradicá-lo ou administrar-lo. se o indivíduo, afirma Joana, adotasse uma atitude de amor perante a si mesmo, perante o outro, perante Deus, perante todos, ele seria um grande eliminador de qualquer expressão de dúvida, de receio, de inquietação, de insegurança, de medo, porque oferece a um indivíduo, quando ele ama, resistências que não estariam presentes naquelas pessoas que ainda não despertarem se ir essa capacidade de amar com essa intensidade. E assim a pessoa se sente devidamente armada para os enfrentamentos, dos desafios existenciais, sem maiores dificuldades, porque vai entender que isso faz parte do seu processo de crescimento, do processo de evolução. É importante a gente lembrar que a gente vive num corpo perecível, num corpo frágil, e que por isso mesmo se altera a cada instante, a cada segundo, quando nós temos um ser permanente, que é o nosso self, ou o nosso espírito, já que esse outro, o corpo, ele tem um caráter transitório, e está sujeito às leis da vida no campo biológico, significando que quando nós temos um comando consciente desse corpo, comando consciente pelo espírito, pelo self, você gerencia as manifestações corporais com muita tranquilidade, mesmo que diante de enfermidades mais diversas. É por isso que grandes nomes da história, como Irmã Dulce, próprio Chico Xavier, Madre Teresa, de Calcutá, e outros, e outros personagens tinham problemas físicos gravíssimos, mas por se tratarem de espíritos, de uma certa envergadura moral, espiritual, eles gerenciavam essa problemática com muita tranquilidade, enquanto que aqueles que têm menos evolução ficam mais sujeitos às consequências das leis que regem o mundo biológico. E é interessante porque quando Jesus faz referência no seu evangelho de que o seu jugo é leve e o fardo é suave, e quando nós assimilamos essa mensagem do Cristo a de amar na medida do possível como ele é amor, isso se torna uma realidade. Então, apesar de se ter o fardo, ele é leve de ser conduzido. O jugo passa a ser suave porque a pessoa inclusive entende os porquês de estar se vivenciando essa ou aquela história na sua vida composta por componentes de dor, de sofrimento, enfim. Então, esse trânsito pelo corpo físico com essas características de fragilidade pode ser compensado justamente por essa fé da pessoa em si mesmo, na vida e em aflições diversas e nós outros com muito mais força física não suportaríamos. De tal forma que quando a mente nossa é indisciplinada e invigilante e consequentemente não se habilitando a fazer planos mais profundos e de alto significado em torno dos ideais da vida da beleza do conhecimento da religião da moral da própria investigação científica ou da solidariedade humana essa mente tende a cultivar os pavores e que acabam se transformando numa paisagem de apresentação masoquista porque como já dizia Buda nós somos aquilo que nós pensamos né e quando nós estudamos na doutrina essa questão do pensamento se é muito trabalhado ali por André Luiz nos seus livros por Emmanuel no livro Pensamento e Vida que já recomendamos em outros estudos a leitura nós então somos possuídos por esses pensamentos negativos que nós carregamos conosco e quando eles são caracterizados pela presença do do pavor né o medo toma conta de uma forma geral e a gente acaba por perder excelentes oportunidades de de viver integralmente de viver o momento existencial com alegria né em outras palavras de sermos de sermos de sermos felizes daí porque o medo você só consegue vencê-lo ou transformá-lo se você enfrentar fazer o enfrentamento e ele normalmente se disfarça de mil e uma maneiras às vezes um indivíduo arrogante é um indivíduo com medo às vezes a pessoa que normalmente é nominada como preguiçosa é uma pessoa que tem medo das coisas não dar certo de não conseguir às vezes é uma pessoa que que tem uma percepção muito negativa de si mesmo e o medo da crítica leva a pessoa a ter medo de fazer as coisas como fica difícil você assumir que está com medo você diz que está com preguiça e quando se trata da arrogância do orgulho é porque eu sou a si mesmo e assim por diante então esse olhar sobre o medo ele às vezes não é fácil de ser feito de você admitir né e que tem medo principalmente quando quando é homem a mulher é mais fácil de assumir essa questão mas o homem é mais difícil de dizer que tem tem medo pelas suas características psicológicas emocionais e assim por diante mas o fato é que é um enfrentamento onde você vai lidar com esse abismo interior né e como diz uma frase de um pensador quando você olha para o abismo o abismo também está olhando para você e às vezes nós não temos estrutura mental espiritual moral para lidar com essa questão daí a importância de paulatinamente irmos nos preparando para esses enfrentamentos porque afinal de contas é um trabalho de autodescobrimento é um trabalho de busca interior e você não chegará a lugar nenhum se não souber onde está e para onde você quer querer e como como chegar lá então é importante essa essa observação para a gente aprender a lidar com 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 os nossos medos daí a importância né de nós nós darmos uma parada e tentar fazer uma identificação né a gente se perguntar assim quais são os meus medos e sair relacionando quais são os seus medos mas uma pergunta assim honesta sincera onde venha o que vier você vai ali anotar para depois se debruçar sobre cada item para ver né o que está por trás desses desses medos né se desta vida e se não encontrarmos possíveis causas aqui poderemos chegar a conclusão que vem de vidas passadas é porque cada momento ele é sempre desafiador e é um definidor de forças que vão ser empregadas no equacionamento dos problemas das dificuldades que porventura tenhamos assim a gente vê que pessoas normalmente muito frágeis e amorosas né elas conseguem superar situações desastrosas muitas vezes com uma coragem e fé surpreendentes que Joana enquanto que outras que são consideradas resistentes fortes né baqueiam diante de sucessos ou de insucessos de pequena monta então a pessoa nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias elas podem se desmascarar os medos que se apresentam em forma por exemplo de ciúme que é um filho doentio o ciúme da insegurança emocional que a pessoa carrega ou da inveja que é um tormento também de insegurança ou das manifestações do ódio que é a incapacidade de compreender de desculpar de perdoar ou a manifestação do despeito que é a ausência de critério de auto valorização então todos esses comportamentos com essas emoções no seu centro é um resultado da imaturidade psicológica da pessoa e poderíamos dizer que a pessoa está num estágio psicológico ainda infantil então o que se quer dizer com isso é que muitas vezes por trás da inveja por trás da arrogância por trás do ciúme por trás do despeito por trás do ódio existe a presença na verdade dessa emoção que nós nominamos como sendo medo e assim a pessoa pode ir vencendo esse medo pelo enfrentamento pela tomada de consciência da sua existência e do querer fazer as mudanças que precisam ser feitas tem um medo que que é muito todos eles são né mas é um medo terrível segundo Joana que é o medo de amar em face da possibilidade de a pessoa sofrer uma indiferença um desprezo da pessoa que se busca amar né ou do ideal que a pessoa elegeu e que pode não ser compensador e de forma alguma proporciona satisfação pelo contrário deixa uma tremenda angústia pelo pelo não experimentado pelo não vivido pelo que ficará para sempre como desconhecido então se conclui a partir daí que pior do que amar e não ser correspondido é você nunca viver essa experiência do do amor porque a vida no sentido assim geral ela ela é um risco né então viver é arriscado de uma forma generalizada e aí às vezes você precisa arriscar e aqui poderíamos dizer que a gente está falando do risco calculado não é aquele arriscar na doida entendeu não porque aí passa a ser imprudência da pessoa irresponsabilidade da pessoa enfim ou até uma forma de manifestação inconsciente do medo através de um comportamento insano mas é o arriscar-se no sentido de você tentar para buscar conseguir já que a vida é caracterizada por esse processo de aprendizagem de erro e acerto então você precisa tentar e se não dá certo vai avaliando o que foi feito de errado e assim por diante então imagina uma pessoa que teve um relacionamento sofreu decepções fortíssimas e depois disse que nunca mais vai amar ninguém nunca mais vai ter ninguém então a pessoa passa a sofrer por não poder experimentar essa emoção do do amor ou então passa a viver numa satisfação utilizando os outros meramente como um objeto como uma alta sabotagem com medo de sofrer novas decepções é interessante a gente parar assim e observar que vale a pena você arriscar e toda vez que porventura houver uma decepção você para reavalia busca ajuda de familiares de pessoas amigas ou até mesmo uma terapia para repensar o que é que não está funcionando o que precisa ser mudado no seu comportamento para ver o porquê da repetição daqueles equívocos daquelas situações na vida então dentro da execução do programa de cada vida todos afirma Joana tropeçam sofrem decepções sofrem em sucesso e que quando bem vistos são mestres hábens no ensino dos mais eficientes meios para alcançar se as metas a que se propõe então isso é válido para qualquer tipo de situação onde a pessoa sofreu decepções sofreu amarguras angústias por conta de algo não ter sido logrado por não ter sido correspondido e assim por diante porque senão o medo domina e você vive praticamente dentro de uma caixinha com medo de tudo e de todos por isso o medo acaba ocultando-se para muitas pessoas na fantasia de se conseguir tudo muito fácil sem lutas sem suores sem lágrimas sem sofrimentos e com isso gerando incerteza em torno do ato de existir então a gente vive um mundo vamos dizer assim de ilusão esperando que as coisas aconteçam sem muita sem muitas dificuldades tá e isso na verdade é ilusória porque a vida é isso é uma batalha constante de aprendizado onde as lutas os desafios nos fazem nos fazem crescer e entre todos esses medos você veja tem gente que tem medo de falar em público medo de conversar com outras pessoas desconhecidas de início pessoas que tem medo da da solidão então a lista é enorme daí porque é importante a gente buscar identificar qual quais são os nossos medos para irmos trabalhando um por um né a fim de podermos erradicá-lo da nossa da nossa vida quando quando possível porque às vezes você pode não erradicar mas você aprende a gerenciar a controlar e um dos primeiros pontos para se erradicar o medo é a coragem de de manter esse contato com os seus próprios medos passa a ser um recurso terapêutico e eu chamo isso de você tomar consciência da existência dos medos que lhe possui para você então passar a possuí-los e e essa tomada de consciência essa coragem para manter essa relação esse contato que seria aqui conforme a frase que eu citei você olhar para o abismo que está dentro de você e que nós estamos chamando aqui esse abismo de medo porque aí o abismo também vai dar uma encarada em você mas a coragem faz com que você mantenha esse contato para conhecer-se melhor e poder dominar os seus medos é o que nós poderíamos chamar de você trabalhar uma administração psicológica dos seus medos é é interessante essa proposta dela né a coragem de você olhar para o medo é a coragem de você tomar a consciência de que tem medo quais são esses medos e o que pode ser feito para erradicá-los ou para gerenciá-los ou para administrá-los daí porque normalmente a gente pensa que o contrário de medo é a coragem a pessoa pode ser corajosa mesmo que ela esteja com medo do que vai enfrentar com o que vai lidar então de uma certa maneira é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar o medo para fazer o que precisa ser feito e como a consciência de que se é portador do medo e que está disposto a enfrentar as manifestações então apresenta-se como um passo inicial decisivo de excelentes resultados porque a pessoa escolhe o caminho da luta e não o da fuga e o prosseguimento da atitude de confiança em favor da sua própria libertação auxilia na conquista cada vez mais de maior espaço mental substituindo por novos acontecimentos e aspirações ratificantes que vão se opor às dúvidas às incertezas que antes lhe caracterizavam então a vitória sobre sobre qualquer conflito sempre resulta dos esforços que nós empregamos para lidar com esses conflitos e isso requer normalmente uma decisão firme e coragem daí a importância da fé da perseverança e mesmo quando o medo é superado isso não significa a sua eliminação total absoluta já que novas situações podem exigir uma certa precaução uma certa vigilância já que vai surgir a problemática num formato um pouco diferente e aí podem surgir uma espécie de temor porque nós achávamos que o medo estava completamente eliminado então a grande terapia para todos os tipos de medo afirma Joana de forma categórica é a terapia do amor o amor a si mesmo o amor ao próximo o amor a Deus e isso nos lembra a sabedoria de Jesus quando nos recomenda como maior mandamento esse amor quando ele faz questão de frisar essa necessidade de você amar a Deus sobre todas as coisas o próximo como a si mesmo e como Deus está muito distante psicologicamente a gente faz uma inversão dizendo que primeiro a gente aprende a se amar para depois amar o próximo para depois amar a Deus realmente de uma forma completa e esse amar a si mesmo é você despertar uma forma respeitosa racional de considerar a si mesmo a sua existência percebendo-se como filho de Deus que você tem direito a felicidade que você tem potências para serem despertadas e serem trabalhadas enquanto que o amor ao próximo mediante aquela postura na busca do exercício da bondade da ternura da fraternidade legítima sem segundos segundas intenções e o amor a Deus num esforço maior de assimilar essa realidade da existência de um criador e de um ser que foge a nossa capacidade de definição que tudo criou que tudo gerencia e é interessante porque quando nós entendemos essa dinâmica sempre que voltem os medos eles retornarão inclusive várias e várias vezes nós vamos estar fortalecidos e nós estaremos decididos com mais sabedoria para os enfrentamentos para que haja uma superação de forma abrangente e completa a escolha de cada um escolher continuar sendo possuído pelo medo ou nos deixarmos banhar pelas energias do amor já que os dois o medo e o amor não podem conviver no mesmo espaço emocional não tem como ou um ou outro né essa essa constatação faz com que toda vez que se equivoque e ao invés de sermos possuídos por uma reação de raiva pelo erro você você ter a compaixão com o direito que se tem pelo erro cometido considerando-se o estágio de humanidade em que se encontra e que você se movimenta não é uma complacência sobre si mesmo para continuar errando é uma percepção de compaixão permitindo-se errar e partindo-se para as devidas correções é interessante que em todo o evangelho a gente vê exemplos mais diversos disso como Simão se permitiu errar negando Jesus mas depois se refaz para poder fazer seus enfrentamentos superando o medo da morte que era muito forte nele por isso ele o nega o medo de outros que o abandonaram no momento mais decisivo e que foram fazer também seus enfrentamentos para poder mais tarde também enfrentarem a morte de forma bem tranquila ninguém é exceção no mundo vivenciando portanto todas experiências equivalentes que fazem parte do programa da nossa elevação espiritual então por trás muitas vezes do medo por exemplo da morte que traz muita infelicidade não deve permanecer como possibilidade em relação a pessoas que tem enfermidades terminais que estão diante né do desprendimento carnal então a gente vai aprendendo a lidar com a morte terceiros com a nossa própria morte e o espiritismo nos oferece ferramentas fantásticas para esse aprendizado para esse aprender a lidar com essa questão mesmo que diante do fato em si nós tenhamos um certo receio mas estaremos fundamentados na nossa na nossa fé racional na nossa emoção tranquila na confiança absoluta em Deus né e por estarmos buscando exercitar constantemente o o amor nós estaremos é com esses espaços antes preenchidos pelos medo né totalmente tomados por essa confiança absoluta em Deus na espiritualidade maior e como eu disse e aí você se reveste da coragem para o enfrentamento mesmo que haja algum resquício de de medo então veja que o medo ele poderia a gente pensar assim que ele tem uma certa normalidade em nossa vida quando se manifesta né mas que se torna patológico quando nos deixa desfuncional ou com determinadas características até mesmo biológicas né como taquicardia sudorese abundante paralisação do corpo diante de determinadas ocorrências então passa a ser um medo patológico que precisa ser devidamente trabalhado na terapia tá psicológica ou na terapia medicamentosa com médico psiquiátrico para poder lhe auxiliar vencer esses temores mais intensos mais mais forte então é na solidariedade do nosso dia a dia que nós vamos encontrar os estímulos para o nosso o nosso avanço para o aumento da nossa autoestima para encorajamento em favor de novos novos objetivos novos tentamentos de progresso de crescimento e e para a gente fazer esse enfrentamento dos nossos medos para que na terapia do amor em relação a ao medo né quanto mais a gente ama naturalmente mais amor se tem para oferecer e menos medo para se se manifestar e é mediante também a compaixão que é um grande diluente do medo o ser humano torna-se mais digno mais saudável mais feliz mais em paz consigo mesmo e graças a esse sentimento que se expande na medida em que se ama o indivíduo só faz crescer se enriquece de vida envolvendo-se em paz e aí fica a sugestão para que a gente faça a nossa listinha quais são os medos que me possuem e a partir dessa identificação e trabalhando um por um para erradicá-los para transformá-los ou para administrar-los vamos ficar por aqui por hoje próximo encontro vamos conversar sobre ressentimento muita paz para todos e para todas